Legal. Oi pessoal, tudo bem? Há muito tempo havia um rei chamado Platinabarre. Ele queria muito ganhar mais pura sabedoria através da qual ele poderia ser libertado dos laços do karma. Ele se aproximou do sábio Narada e pediu para que ele lhe ensinasse como poderia ter o conhecimento mais primordial. E Narada começa a recitar a seguinte história para Platinabarre. Uma vez havia dois amigos, chamados Puranjana e Avigetan. Ambos eram da mesma idade. Eram brilhantes, tinham liberdade e estavam sempre juntos. Ambos viajavam muito felizes. Em uma dessas viagens, o rei Puranjana viu no seu pé dos Himalaias um palácio magnífico de nove portões. Inclusive o nome da cidade era Navajoarapuri. Ou melhor, a cidade dos nove portões. Quando ele viu esse palácio, ele esqueceu completamente do amigo. Logo que ele entrou no palácio, viu uma moça saindo daquele forte. A dama tinha uma cobra de cinco cabeças, que ficava muito próxima a ela, protegendo-a do sol e da chuva. Ela tinha onze guarda-costas e muitos soldados que a acompanhavam. Puranjana ficou totalmente impressionado com a beleza dela e logo se aproximou. Ele perguntou sobre ela, quem era, se era solteira, etc. Ela disse-lhe que ela era a rainha daquele palácio e que estava em busca de um noivo adequado para se casar. A rainha se apresentou como Puranjani. Então, Puranjana e Puranjani decidiram se casar. Eles começaram a viver juntos na cidade dos nove portões. Puranjana seguia tudo o que Puranjani fazia. Para onde quer que ela fosse, ele a seguia. Depois de algum tempo, aconteceu que uma mulher chamada Durbagai, que era filha de um senhor chamado Kalam, queria se casar com todos na cidade. Mas ninguém gostava dela. Ela estava procurando uma pessoa para se casar, mas todo mundo se afastava dela. Um dia, ela conheceu o sábio Narada e pediu-lhe para que se casasse com ela. Narada, sendo um sábio que não tinha apego nenhum com as convenções desse mundo, se recusou a casar com ela. E ela ficou muito brava com ele e o amaldiçoou dizendo que ele deveria continuar viajando por toda a vida, ele não conseguiria parar em nenhum lugar. Narada fica feliz e aceita a maldição. Mas diz a ela que existe uma pessoa chamada Chandavegan com quem ela poderia se casar. Então ela se aproxima de Chandavegan e pede para que ele se case com ela. E ele diz a ela, você já tem 85 anos de idade, por que você quer se casar? Ao invés disso, eu proponho que nós sempre andemos juntos. Então, Chandavegan chama o seu irmão e um soldado e se junta com o pai de Durbagai. E resolvem sair por aí, capturando diferentes palácios. Com isso, eles começaram a ganhar diferentes fortes. Mas logo depois que eles passavam, o forte se tornava completamente inútil. E eles saíam e iam para o próximo. Finalmente, eles entraram na cidade dos nove portões. Primeiro, Durbagai entrou no palácio. Ela mata a cobra de cinco cabeças. Os guardas acabaram queimando o palácio. E o homem chamado Bayan entra no quarto de Puranjana e de sua senhora. E a moça que queria se casar, Durbagai, também entra. Puranjana e Puranjana choram muito. Puranjana acabou sendo morto. Só que ele morreu totalmente absorto pensando em sua esposa. Como a cabeça dele, na hora da morte, estava somente pensando no corpo feminino, na vida seguinte, ele nasceu como uma bela menina, a filha do rei Vidarbadesha. Quando ela cresceu, se casou com um príncipe chamado Malai Atuajan. E foram muito felizes. Mas, ao chegar na velhice, decidiram ir para a floresta e meditar. Depois da morte do marido, lá naquela floresta, ela foi queimar o corpo do marido e resolveu se jogar na pira e morrer junto com ele. E, justamente nesse momento que ela ia se jogar, apareceu um sacerdote, que estava passando por ali. E resolveu detê-la. Ele tinha grandes poderes e conseguiu ver toda a vida passada da princesa e explicou para ela que, na vida passada, ela era Puranjana, um rei que viveu há muito tempo atrás. Mas, contou que, na vida passada, ele tinha um amigo e abandonou seu amigo para viver na cidade do Nove Portões. Mas, como seu apego era muito grande ao corpo feminino, ele teve que aceitar um corpo feminino nessa vida. E explicou para a rainha que, agora, ela apegada ao corpo do marido, ela teria que nascer novamente como homem. E esse ciclo ia continuar existindo por milhares e milhares de anos. Quando o homem, apegado a uma mulher, e nasce novamente como mulher. E quando o mulher, apegado a homem, e nasce novamente como homem. E, algumas vezes, até como animais. Ele falou que, se a princesa não desapegasse daquele ciclo, nunca ia parar, ela não iria alcançar a perfeição da vida, que é a liberdade do ciclo de nascimentos e mortes. Ao falar assim para ela, ela se lembra de tudo o que tinha acontecido, e pede ao sacerdote que indique aonde estava seu amigo, chamado Avigiatam, a qual ela tinha abandonado há muito tempo. O sacerdote deu um belo sorriso, e, de repente, ele assume a forma de Avigiatam. Avigiatam diz a Purandana, que é agora que ela já sabe quem ele é, e como ela passou por toda essa experiência, nunca mais seria levada a qualquer cidade de nove portões. Daí os dois, com corpos jovens, continuam a andar juntos, e ficam com uma felicidade sem limites, a qual não tem igual. Lembra do rei do começo da história? O rei pega e ouve a história, o rei patina, barra, e ficou perplexo com toda aquela informação, e pede para que Narada explicasse o significado. Narada, então, explica o significado da história. Narada diz que Purandana representam as almas, a diva, que vive nesse mundo. Avigiatam é o amigo desconhecido, a alma suprema. A cidade de nove portões é o corpo, pois existe nove portões, a boca, as narinas, a visão, a audição, e assim por diante. Quando Purandana quis viver dentro do corpo, ele se esqueceu totalmente da divindade do seu querido amigo. A rainha do palácio, Purandana, é na verdade o conhecimento, e a cobra, com cinco cabeças, representa os ares vitais, Prana, Apana, Viana, Udana e Samana. Narada explicou que quando a alma entra dentro do corpo, com grande conhecimento, ele vive um certo tempo feliz. Mas Durbagai, que devemos entender que é uma mulher de 85 anos, que representa a velhice, ela queria se casar com todos na cidade, mas ninguém queria que a velhice se aproximasse deles. E quando a própria velhice pediu para se casar com Narada, isso significa, indiretamente, que um sábio é sempre jovem. Assim, um sábio, embora envelheça, ele permanece com uma consciência sempre motivada. A maldição que ele recebeu, significa que ele não conseguia ficar num lugar. O que acontece com os sábios? De nunca ficar parado, pois eles sempre estão viajando pelo mundo para passar conhecimento. Os soldados que invadem a cidade são a febre e o medo, justamente o que vem no final da vida. Quando dizemos que Durbagai entrou na cidade pela primeira vez, significa que os seres humanos envelhecem. Quando envelhecem, a sociedade considera que os idosos são inúteis, sem levar em consideração tudo o que aqueles idosos já fizeram. Essa história representa a nossa entrada dentro de um corpo, e o nosso apego que faz nós nascermos novamente, em diferentes corpos, e ficar num ciclo infinito. Mas um dia, se nós voltarmos nossa atenção para o nosso querido amigo, a alma suprema, e desapegarmos das coisas materiais, conseguiremos sair do ciclo de nascimentos e mortes. A 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